E agora nós veremos a terceira marca da vida digna do Senhor, da vida que é para o seu inteiro agrado. Qual é a terceira marca dessa vida? Você tem que aprender qual é, não só para saber qual é, mas para que você olhe para si e veja se em você essa marca está presente, porque se essa marca não estiver presente em você, você não tem, é triste dizer isso, mas você não tem a vida digna do Senhor, você não está vivendo para o seu inteiro agrado, como ele diz no versículo 10, ele enumera, ele coloca essa terceira marca, dizendo olha, a pessoa que tem isso em sua vida, tem uma vida digna do Senhor, vive para o seu inteiro agrado. Qual é então a terceira marca? A primeira é o fruto, a segunda é o crescimento no conhecimento e a terceira está no versículo 11. Veja, é fácil detectar, o texto diz assim, Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade. Qual é então a terceira marca da vida, que é digna de Deus, da vida vivida para o seu inteiro agrado? A terceira marca é a força. Como assim a força? Quando nós olhamos para o versículo 11, o texto diz, Perseverança e longanimidade são sinônimos, Que apontam para alguém que é firme, mesmo diante de perseguições, ataques e oposições, Mesmo a luta sendo prolongada e dura, ele persevera. Esse é o sentido dessa expressão dupla, perseverantes e longanimos, Perseverança e longanimidade. A vida, segundo Deus, tem essa marca. Ele é, o crente, assim, ele é forte. Ele persevera. E isso é importante por quê? Quando nós estudamos os aspectos introdutórios da carta aos colossenses, Nós aprendemos que os colossenses estavam sendo incomodados o tempo todo por falsos mestres. Falsos mestres que tentavam colocar na cabeça dos crentes ideias mentirosas. Ideias falsas. Ideias que reduziam a pessoa de Cristo. Ideias que não promoviam a sujeição devida a Cristo. Porque transformavam essas ideias, transformavam Jesus em apenas um anjo. Em apenas uma emanação de Deus. Alguém que não morreu pelos nossos pecados, que não ressuscitou em carne. Alguém que não é o filho de Deus encarnado. Mas sim um anjo. Que veio aqui e deixou alguns ensinamentos. E os colossenses eram continuamente atacados por essas ideias. E corriam o risco de abandonar sua fé para seguir essas bobagens. O apóstolo Paulo então diz, olha, eu oro para que a vida de vocês seja uma vida segundo a vontade de Deus. Digna de Deus. Uma vida para o seu inteiro agrado. E uma vida assim é marcada pela longanimidade. A firmeza. Mesmo debaixo de ataques constantes. Mesmo diante de propostas mentirosas contínuas. Mesmo diante até de perseguições e inimizades crueles. O homem que vive segundo a vontade de Deus. Ele persevera. Ele é forte. Ele não cede. Vem todos os ataques contra ele. Contra a sua fé. Contra o seu testemunho. Contra a sua postura. Ele permanece uma fortaleza. Ele permanece firme.